Oi pessoal, recebi uma caixa de livros aqui, ó, livros novos. Vamos ver o que que tem aqui, ó. É basicamente sobre cinema, temos aqui, ó, a linguagem secreta do cinema, o cinema da África, conversando com Scorsese, o cineasta Martin Scorsese. Ele é muito importante, é um dos melhores da atualidade, ó, um livro grosso aqui, entrevista com ele. Mas não é só com ele não, da mesma coleção tem Conversando com Kubrick, Stanley Kubrick, um dos maiores diretores de cinema de toda a história, ó, entrevistas com ele. Vamos ver mais aqui, História do Cinema Mundial, também um livro excelente aqui, ó, maravilha. Cinema da África, outro. A psicologia vai ao cinema, é uma análise de filmes do ponto de vista, usando elementos da psicologia. Temos aqui também o cinema no mundo, América Latina, o cinema do continente latino-americano. Aqui, da mesma coleção, o cinema no mundo, Europa, cinema feito nos países europeus. E cinema no mundo, América Latina, volume 2, cinema feito no continente latino. Cinema no mundo, o cinema dos Estados Unidos, né, o melhor cinema do mundo, né, quem inventou o cinema. Por último, temos aqui um conto de Tolstói, Hadshi Murat, um excelente conto, uma obra-prima da literatura. É isso aí, ó, pra vocês aqui, ó, mundo de livros aqui. É isso aí. É isso aí, ó, mundo de livros aqui, 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 ó, mundo de livros aqui 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 ó